Hoje, acredito que a gente chega aos 379 mil na live das 10 da noite, hein? Olha só essa matéria, meu povo. Jenny e Natália detonam rivais. Não consegue manter a postura. Você percebe, gente, que a Raquel Scherazade é o tempo inteiro pauta da galera ali dos crias. Porque a Jenny, gente, já é fechamento dos crias ali também, né? Começou sendo atacada por eles, acabou tendo um certo favoritismo no início. Ali, né, uma galera abraçou a Jenny no início quando teve aquelas tretas dela com a Cariúcha, com a Simeone. Agora ela se junta às meninas de uma maneira que, assim, você fala que? Como assim, entendeu? Essa amizade acontece. E aí com a Natália, que é fechamento total ali dos crias, né? A Jenny critica a Raquel. Olha só, Natália Valente e Jenny Miranda criticaram a postura dos rivais em A Fazenda 15 após a formação da Primeira Roça. As aliadas detonaram André Gonçalves e Raquel Scherazade. Para elas, o ator é explosivo e age de formas completamente diferentes, dependendo da situação. Ali dentro da Fazenda, eu não vi ele ainda explosivo não, tá? Mas segundo o Léo Dias, o André é um potencial expulso de reality. Segundo o Léo Dias, grandes chances do André ser expulso da Fazenda. Porque, segundo ele, o André já o ameaçou, o André está falido, está endividado. O Léo Dias expôs um monte de coisa que tem até o videozinho amarelinho aí no canal, onde eu explico mais sobre isso também, tá? Sobre essa situação aí do André Gonçalves aqui fora, tá? Aí a Jenny falou, ó, tem hora que ele desequilibra total, falando do André. Aí a Natália desequilibra, concordando. Ele grita, dá uns chiliques, não consegue manter a postura de ator, disse a Jenny. Cariuxa é daquele jeito sempre. Ai, gente, aí a Cariuxa que já humilhou a Jenny, falou com ela que por isso que a sua filha não gosta de você, nem a Gretchen gosta de você, ninguém gosta de você. A Cariuxa que já falou esse tipo para a Jenny, tá aí a Jenny, coitada, se humilhando para ser aceita ali, ainda defendendo o menino, né? Ó, você é barraqueira, disse a Natália. Aí a Jenny, você acha, mas é quando mexem comigo. Ó, eu falo na lata, disse a Jenny. Natália, eu guardo. A Jenny falou, eu estou toda roxa, é porque fico guardando. Se for falar para todo mundo o que eu penso, vou brigar com todo mundo, disse a Jenny. Jenny e Natália ainda falaram que os rivais jogam sujo em a Fazenda 15. Ela é muito soberba, hipócrita, disse a Jenny sobre Raquel Scherazade. Vale lembrar, gente, que quando a Jenny, lá naquele iniciozinho do programa, brigou com a Cariuxa porque pediu silêncio e a Cariuxa estava fazendo muito barulho porque era o aniversário dela. Aí depois a Jenny se arrependeu, pediu desculpas, fez um bolo, né? Ela falou que ela ia fazer um bolo como desculpas para a Cariuxa. Aí a Simeone, na mesa, começou a falar, você tem que controlar as suas reações, tem que ser mais controlada. Aí mesmo ela falando que já tinha pedido desculpas e tinha se comprometido a fazer o bolo. Aí chega a Scherazade e falou com a Jenny, na boa, com ela no cantinho da mesa lá. Falou, não fica falando, não fica debatendo não, porque vai ter pessoas querendo pegar carona no seu conteúdo. Foi um baita de um conselho que a Scherazade deu. E agora a Jenny faz isso. Por isso que a galera soltou, na mesma forma que segurou, já soltou a mão da Jenny rapidinho, porque é pesado a maneira como ela realmente esnobou ali todo aquele apoio que ela teve da Scherazade quando praticamente a casa toda estava contra ela. Fora que a Cariuxa e a Simeone, que ficam do lado da Jenny ali desse jeito, porque acaba sendo um voto para ela, um voto assim, acaba contando um voto ali na somatória das pessoas, tanto é que ela votou ontem junto, todo mundo votou no Lucas, mas por trás a Cariuxa e a Simeone reclamam da Jenny. A Cariuxa fica falando que não aguenta mais ouvir a Jenny, que a Jenny não cala a boca, que é sempre um podcast, né? Vamos ver, tem tudo para dar muito errado essa amizade, vai ser incrível ver isso.